Música Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar um pouco com o Javascript. Então, como nós estamos criando páginas web, pessoal, é possível e é muito tranquilo de se utilizar Javascript aqui na programação em AspNet. O que vamos fazer aqui, para nós começarmos a brincar um pouco aqui com o Javascript, eu vou criar aqui um novo formulário, vamos lá, add, webform, e vou chamar esse webform de WFBasicoJavaScript. Obviamente, pessoal, nós não vamos focar no aprendizado do Javascript, depois eu vou até indicar o material para vocês conhecerem um pouco mais sobre a linguagem Javascript. E tudo o que vocês virem nesse material que eu vou indicar para vocês, pessoal, o que acontece, vocês vão poder utilizar aqui tranquilamente no Asp.net. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou adicionar no modo design um componente, um componente, um image, ó. Então, joguei o meu image aqui, vou nas propriedades e vou definir na propriedade image URL, pessoal, uma imagem para a era ilha. Então, vamos escolher aqui uma imagem. Vamos pegar essa aqui do One Piece. Detalhe, pessoal, a imagem fica a critério de vocês, podem escolher qualquer imagem que não tem problema. Então, pronto, ó, vamos lá no source. Tá? Olha ali. O comando, né, a tag que representa um image em Asp, tá aqui, o ID dela, né, a tag aqui, ó, que indica onde a imagem tá. Tá? Então, maravilha, quero trabalhar com JavaScript. Uma das maneiras que eu tenho, pessoal, de fazer isso é, praticamente, inserir o JavaScript já direto aqui na própria tag, ó, tá? Então, definir essa propriedade, ou melhor, este evento, né, da nossa tag, do nosso objeto, já na própria tag aqui que representa o mesmo, tá? Então, por exemplo, no caso da minha imagem, o que que eu vou fazer, ó, on, mouse, over. Deixa eu ver aqui, ó. On mouse, over. E aqui dentro, eu vou fazer o que? Eu vou adicionar, pessoal, o meu comando, né, eu posso criar uma função, JavaScript, chamar a função, eu posso, obviamente, já montar a própria função aqui, o comando que eu quero executar. No caso, ó, vou colocar alert, e vou fazer isso, ó, alert, alô, mundo. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, ó, on mouse, over, tá? Vamos dar um play. Então, qual a ideia? Eu acabei de configurar a propriedade, ou melhor, o evento on mouse, over. Quando o mouse estiver sob a imagem, ele vai disparar um alert, que é um comando, né, uma função JavaScript. Vamos ver aqui, olha ali. Perfeito, pessoal. Toda vez que o mouse está sobre a imagem, ele vai e me mostra o que? Ele me mostra o alert. Então, isso aqui é uma forma, ó. Eu posso vir aqui e definir o evento que eu quero programar e já informar aqui também, já logo de cara, ó, a mensagem, né? Como também eu posso fazer o que? Criar uma função, pessoal, e chamar a função aqui, ó. Por exemplo, poderia vir aqui, ó. Dentro do read, e fazer isso, ó, script, type, text, JavaScript, e aqui dentro criar uma função, ó, function, exibe, mensagem. Então, tá aqui, minha funçãozinha, e dentro dessa função, ó, como eu quero utilizar um alert, olha ali, ó, vou colocar o alert aqui, ó, pronto. E na nossa tag, eu posso simplesmente aqui no on mouse, over, ó, fazer a chamada do exibe mensagem. Olha ali que legal. Vamos testar, vamos ver se funciona. Então, todo conceito que vocês possuem já de JavaScript, pessoal, é aplicado aqui, ó, tá? É uma página HTML, então, funciona da mesma maneira, ó. Então, criei aqui, ó, a função alert, beleza? Ah, Danilo, existe outra maneira também de fazer isso? Sim, vamos supor que eu queira, é, fazer isso aqui, pessoal, em tempo de execução, no próprio, vamos dizer assim, na hora, em determinado evento, é, que esteja acontecendo no meu site, eu quero associar, é, uma característica, né, por exemplo, eu quero criar um evento, é, para um objeto, e associar uma ação implementada em JavaScript, eu consigo, eu consigo, consegue. Então, olha lá, o que nós podemos fazer aqui, ó, qual que é o nome da nossa imagem, ó, image, então, eu vou vir aqui, vamos ver se vai funcionar, né, vou até fazer diferente, ó, só para vocês verem, só para vocês verem, eu vou vir aqui na nossa tela, né, vamos lá, deu o mouse, sumiu o meu mouse. Achei ele aqui, ó, a bateria está querendo acabar, vamos pegar aqui, pessoal, e vamos jogar o que, pessoal, um botão, ó, jogar um botão aqui, pronto, está aqui o botãozinho, bonito, ó, o botão aqui abaixo da minha imagem, né, ó, e eu vou fazer o que, vou lá no source, olha ali, ó, no nosso source aqui, o botão, né, definido, o nome dele, o texto, vou alterar a propriedade text do meu botão, então, vou vir aqui, ó, e vou colocar o que, é, clique, aperte, ou clique no botão, pronto, olha lá, e se vocês repararem, pessoal, não existe evento algum aqui, ó, implementado, tá, então, eu vou fazer o que? eu vou vir aqui, ó, no nosso solution explorer, vou abrir aqui, ó, o código fonte dele, tá, relacionado ao arquivo asp, deixa eu encontrar aqui, ó, wf, pronto, aqui, ó, ó, então, eu vou abrir o .cs, e aqui, no próprio page load, pessoal, o que que eu vou fazer, olha lá, button, um, ponto, add, perdão, né, attributes, ponto, add, então, vou adicionar um atributo, pessoal, vou adicionar, vamos dizer assim, uma característica, algo, ao meu componente, ó, isso aqui, em tempo de execução, tá, tá, então, se vocês olharem lá, aqui no, na descrição, ó, ele fala que o atributo é formado por duas coisas, ó, ok, né, então, quer dizer, qual é o atributo que eu quero adicionar, e o valor associado a esse atributo, então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá no add, on click, ok, olha ali, ó, então, o meu atributo vai ser o o, o on click, e o valor associado a ele, ó, vai ser o que? o próprio alert, ou se não, eu posso fazer o que, ó, eu posso chamar o meu exib, mensagem, olha lá, nós não criamos, não exibe mensagem, pronto, então, aqui, ponto e vírgula, o que que eu acabei de fazer, pessoal, vamos testar, vamos ver se eu acertei os comandos, né, de cabeça aqui, o que que eu acabei de fazer, a mesma coisa que eu havia feito anteriormente, né, só que de uma forma dinâmica, olha ali, ó, o botãozinho, e aí no botão apareceu a mensagem Alô Mundo, ó, então, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, e inspecionar o código, vamos ver aqui, cadê, ver o código fonte da página, olha lá, o meu botão, input, do tipo submit, ó, foi adicionado, como um atributo para o botão, ó, o evento, ou um clique, onde ele fez a chamada de quem? Do exibe mensagem, ó, estão vendo? Então, eu fiz isso aqui de maneira braçal, pessoal, olha lá, vamos dar um stop aqui, consegui adicionar uma característica, ó, né, ao nosso componente, ao nosso objeto, botão, fazendo o que? por meio de um evento que está acontecendo no sistema, então, eu praticamente adicionei o evento a um clique no botão, ó, por meio do evento page load, então, toda vez que carregar na minha página, ele vai fazer o que? Ele vai adicionar esse evento aqui ao meu botão, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, no nosso próximo encontro, nós vamos continuar trabalhando aqui, vendo alguns recursos que podem ser, é, executados por meio do JavaScript, tá ok, pessoal? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.